Tadinha! Ei! When you see the goal, make sure to score a big number. Some say getting 100 bonus stars will lead you to a mystical place. Spin Jump! Ah! Aqui eu sei que tem um troll. O cara joga meio cego, o Kaiser ruim desse jeito. Hahaha! Eu aprendi com vocês, velho! A Quick 1 mesmo. Ah! Eu vei que fez molinho. Eu teュ. Vou pegar 3 também. 6 chão de cabra mexeu. Ah, eu ativei todos? Acho que sim, né? Ah, eu ativei! Nice! Ah, aqui é um Mitch! Por favor! Ah, eu ativei! Ah, eu ativei! Ah! Ah, eu ativei! Ah, eu ativei! Ah, eu ativei! Ah! Ah! Ah, eu ativei! Ah, eu ativei! Ah, eu ativei! Nice! Pfff! Valeu pelo GG, velho! Ah, eu ativei! 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 Ah, arbi! Oh, Oh, oh! Arby! abrigo! Adi! Adi, Adi E E E E E E E Ah, é pra ser a pessoa. Ah, pego com ela, isso, finally, ah merda, ah, não pode deixá-lo, GG, haha, ah, não pode deixá-lo, GG, haha, não pode deixá-lo, GG, haha, não pode deixá-lo, GG, não pode deixá-lo, mesmo não pode deixá-lo, GG, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa hack é difícil? Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tudo pra poder, cara de louco. Suspentei dele, depois. Espera, pois vi que negócio é a praça. E aí, se eu posso fazer, não, se eu posso conseguir. E aí? 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 O que é? A gente vai pegar aqui a minha? Tem que ver. O que é que é? Tem que ver, né? Mas assim é a minha vida. Não, então tá? Tchau, tchau. 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 Oh, my God! Vai chegar daqui, né? Ai, meu Deus do céu! Uh! Seventinho! Que porra que é isso aqui? Não cogumelo! Ai, meu Deus do céu! Para tudo isso, eu vou... Eu tenho um cuidado! Eu estou deixando de ganhar dinheiro, tudo... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 辽... Histórios, Box, Restoring, Peace to the Arquipelago. Valeu pelo GG aqui. Because sometimes villains are just playing pernicious polygons. Why did the T3- attack in the first place elsewhere? Are the inhabitants, are they all dead? Maybe these kinds of questions are very left unsurred. Acabou, acabou. Luminescente. A Super Mario World Home Hacked by the Borg Man. Valeu pelo GG Project. Oh, créditos da hora esses créditos. Vamos ficar com os créditos. Até que vocês ficam com os créditos aí eu vou beber uma vinha. Porque o mago foi ok. Oh, velho. É assim que se pega alguém. Oh, 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 oh. Tá, velho. Eu vou beber uma vinha e eu já avorto. Errei, velho. Eu já avorto pra começar uma rak nova aí. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau.